Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez, trazendo um vídeo para vocês. Hoje, diretamente do cemitério público aqui de Parangaba, na cidade de Fortaleza, no Ceará. Vou mostrar para vocês, gente, o túmulo de um ex-imigrante alemão, Germano Franck. Ele que era alemão e veio para o Brasil. Para fazer algumas obras no estado do Acre, certo? E, findando as obras lá de mineração, ele veio para o Ceará, onde também fez alguns trabalhos na área da mineração. Germano Francklin. Não tem aqui, gente, no túmulo dele, datas de nascimento nem de falecimento. Apenas encontrei. Aqui é o túmulo dele. Eu vou mostrar para vocês aqui à frente, tá? Um túmulo muito grande. Um mausoléu muito grande. Ó, aqui é o túmulo do engenheiro alemão, Germano P. Francklin. Ele que, como eu já falei, veio para o Brasil, né? Fazer umas obras de mineração no estado do Acre. E gostou tanto do Brasil que firmou morada. Só que aqui no estado do Ceará. E aqui está o seu mausoléu, certo? O cemitério público da cidade de Fortaleza, aqui na Parangaba. Tá bom? Muito grande o seu túmulo. E fica aqui nossa homenagem, né, ele? Inclusive, aqui em Fortaleza tem uma avenida. Aqui mesmo no bairro Parangaba, que corta um dos bairros mais populosos de Fortaleza. E também, onde tem um grande shopping, tem-se a avenida Germano Franklin em sua homenagem, certo? Então é isso, galerinha. Curtam, comentem, compartilhem. Mandem sugestões e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.